É o Hopkin, eu sou o Hopkin Não, mas é o Hopkin, velho Ô bicho, é o Hopkin, viu? Deixa de ser Hopkin, viu menino? Porque só tem um Hopkin aqui Sou eu, viu? Eu sou o Rato Eu sou o Hopkin, viu? Ei, mas tu é o Hopkin, não Pelo amor de Deus, é o PK, mano Esse cara parece muito PK Aí tu te adorou ele Levou a bicuda, velho Onde é meu dormitório? Ali, ali, naquele quarto Calma, velho E aí, galera, eu sou o Hopkin, é o primeiro vídeo Tô coçando minha cabeça aqui cheio de piolho nesse cabelo grande Eu não sei onde é que tá a câmera Acho que eu tava rodando Eu tenho uma galera ali atrás e tava tudo querendo me bater Putaria isso aí, viu? É... É foda, né, mano? Esse negócio de escola Minha cabeça coçando aqui só, velho, tá foda Pegou o PK O PK querendo gravar vídeo Vem aqui gravar comigo, sai Ô, meu irmão, grava aqui comigo Ô, vamo assistir filme Eu quero muito assistir filme hoje de noite Eu sou o PK Eu quero assistir Fantástico Raposo Eu quero assistir também aqui, ó Eu quero assistir esse menino aqui Eu sou gay também, viu? Eu quero assistir Banjo Kazooie E jogar Conker's Bad Fudder Eu sou o PK Vai, compra o Fioran Vai vir Calma, gordinho Foi muito bom porque ele nem tava chegando pra te bater, tá ligado? O cara mandou... Caramba, leão no cara Eu quero assistir Eu quero assistir Eu tenho um treino Caramba, leão no cara Vai, vai, ó Pum Tá tão rápido, viu? Não, cadê esse negócio de Hopkins aí? Eu tava só brincando no começo, viu? Olha, isso aqui, mano, é um negócio de escola É um negócio sério, mano Eu sei assim que é difícil, tá ligado? Mas tem que parar esse negócio de ficar batendo os meninos, mano Tu bateu com a bumba na criança, mano Pelo amor de Deus, mas quando eu era no teu tempo No teu tempo, eu sou o Hopkins, mano Ai, menino Eu tô cansado de ser, viu? Ei, Hopkinszinho Para de fazer vídeo ruim, viu Hopkinszinho Toma aí, ô babá Rápido, tá acabando, rápido Não pode perder aula Não, foi do meio Não Não Foi no último segundo, velho Foi com o outro professor Que foi que tá... Sai do meio Mano, eu só quero sair daqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tu é burro, velho Tu é burro Eu não consigo entender porque que tu é tão burro Tu é muito burro, mano Muito burro A família Hopkins não é tão burro assim Tu é superior Eu sou muito Hopkins, entendeu? Eu sou o Hopkins Ai, dá o cu Mano Será? 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 Oita, foi na outra Me derrubou a outra Derrubou a outra Eu errei Foi sem querer Duplo PK, mano A gente vai fazer Banjo Kazooie Aqui do Bad for Day Vamos assistir O Senhor Raposo, viu? O Senhor Raposo é bom demais Esse daí sou eu Eu sou esse moleque, ó Ei, não, 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 não Não é que o PC deu problema, velho O PC deu problema No... Banjo Kazooie Conta os Bad for Day Eu amo o Senhor Raposo O que você falou sobre mim, Dwarf? É, sou o Hopkins Não, não, não Eu sou o Hopix, velho Não, 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 não Meu PC não é problema Eu sou o problema Canobras Canobras Ah, eu sei, eu sei, eu sei qual é. Não, é o Wario We Team. Meu Deus, vai logo. Esse é o site na escola agora. Já dá. Então. Eu sou o Hopics, e aí? Eu sou o viado. Por favor, eu sou o viado. Eu sou o viado. Eu sou o viado. Cinco reais, mano. Cinco reais mesmo. Cinco reais, não tem vergonha na cara não. Cinco reais é três chilito. Ah, dois, dá. Bora, bora, bora. Tem um menino ali dentro. WTF? O bicho vai te pegar. Vai nada, vai nada. Esse aqui é meu, esse aqui é meu, velho. É o meu. Trocaram. Ele dá meu papão, pizza. Berro, ave-maria. Micão, micão. Eu assisto Girls in the House, viu? Ave-maria, viu? Micão, berro. Berro. Tem um creche em tu, viu? Tchau. 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 O Sr. Raposo aqui Eu vou assistir o Sr. Raposo O Sr. Raposo